Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje vamos fazer o review dessa nova boneca Baby Alive! Sim pessoal, essa daqui então é a mais nova bonequinha Baby Alive aqui pra coleção do canal e o nome dela aqui no Brasil é Bebê Sol e Areia! Bem legal né? Então como o próprio nome já diz, é uma bebezinha que gosta de brincar no sol, brincar com areia e é por isso que ela vem com esses acessórios super diferentes das outras bebês que a gente tá acostumado né? Então ela vem com esse baldinho aqui pra brincar na praia, ela vem com essa pazinha pra encher o baldinho de areia vem com essa tipo de... é tipo um copinho de suco né? Pra falar a verdade, eu ia falar uma madeira mas é um copinho de suco com canudinho em formato de abacaxi, que quer dizer que ela vai tomar um suquinho bem refrescante e vem também com um protetor solar, que é o que vocês estão vendo bem aqui Bom, a roupinha dela é basicamente uma saidinha de praia, então ela é tipo como se fosse um biquíni e aqui uma canga né? E aqui ela vem com um par de óculos super lindos, super fashions também né? Na cor verde com esses detalhes aqui Aqui eu vou mostrar agora a lateral da caixa, que mostra uma menininha segurando ela no colo e a menininha também tá com roupa meio tipo de praia né? Aqui na parte de trás mostra outra menininha, dessa vez brincando com ela no baldinho de areia Aqui mostra a menininha colocando óculos nela Aqui um menininho dando o suquinho pra Baby Alive E ele também está com a roupinha como se estivesse brincando na praia ou na piscina E aqui mais uma menininha e ela está passando o protetor solar na bonequinha Bem fofinho né? E aqui na outra lateral mostra ela mais uma vez passando o protetor e aqui tomando o suquinho Bom, então agora vamos abrir Uma coisa já que eu achei bem diferente é que mudaram um pouco as cores das caixas de Baby Alive Tava bem puxado pro azul, esse azul aqui que a gente tá acostumado né? E essa daqui tá mais puxadinha pro rosa, tem esses detalhes aqui porque é uma Baby Alive de piscina, de praia né? Então tem esse clima tropical, eu achei bem bonita a cor da caixa Então agora chega de blá 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 e vamos abrir Bom, tem um durex aqui em cima Mas eu já estou aqui com a minha amiga tesoura e ela vai me ajudar neste momento Pronto Abri aqui a caixa Bom, a hora que você abre você vê a bonequinha assim, vista de cima A caixa é até engraçada né? Deixa eu puxar agora aqui, vamos ver se ela vai sair Aê, aê, tá vindo Aê, pronto galera Bom, aqui atrás eu tô vendo que tá saindo meio que o manual de instruções Deixa eu tirar a caixa aqui agora E aqui tem realmente o manual de instruções É bem pequenininho porque essa Baby Alive ela não é eletrônica E ela também não tem aquele sistema de tomar e sair na fraldinha Ela nem vem com fraldinha na verdade né? Então aqui o manualzinho mesmo não tem nenhuma informação prática sobre como utilizar o brinquedo né? E agora, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não, era só isso mesmo Vamos tirar os acessórios pessoal Bom, a primeira coisa que eu vou tirar é que tá me dando agonia gente É esse saco aqui, esse plástico pra proteger a cabecinha dela Sério, tava me dando uma gastura ver esse plástico aqui nela Pronto, já tirei agora Vamos tirar os acessórios Hum, deixa eu ver por onde eu começo Deixa eu aproveitar aqui minha tesoura E cortar o baldinho Cortei aqui o elástico do baldinho Agora tem que tirar aqui da mãozinha dela também Que vem com o elástico prendendo Ah pronto, só puxar Então o baldinho é assim Tem essa corzinha tipo um rosa clarinho E a alça dele é laranja Tá meio tortinha assim por causa do elástico que tava prendendo Mas eu acho que depois arruma Deixa eu ver É, ele é bem molinho Então ele tem esses detalhes também de conchas aqui na frente Estrelas no mar Tem bolinhas tipo bolhas Em toda a volta dele Bem bonitinho Aqui por dentro é assim E aqui embaixo está escrito Baby Alive Bem fofinho, né? Quando que eu ia imaginar que alguma Baby Alive Viria com um baldinho, né? Pra brincar na areia Super legal então essa nova linha Vamos colocar aqui o baldinho E vamos colocar agora Não, vamos tirar agora o próximo acessório Que pode ser essa pazinha aqui Vamos ver como é essa pazinha de pertinho Deixa eu tirar aqui do bracinho dela Nossa, esse a gente vai precisar cortar Peraí Eita, elástico forte Pronto Pronto Consegui, consegui, consegui galera Então está aqui a nossa pazinha Tem essa cor verde Super bonitinha Aqui tem um detalhezinho do coração Quatro bolinhas Essa é a parte da alça E aqui é a parte onde pega areia Está escrito Baby Alive Mais uma vez tem as estampas de conchas Estrelas do mar Alguns corações Aqui na parte de trazer assim Não tem nenhum detalhe Eu achei ela muito bonitinha Vou colocar agora aqui a pazinha Dentro do baldinho E agora vamos ver Ah, uma coisa que eu estou bem curioso Esse copinho em formato de abacaxi Parece ser bem legal, né? Vamos ver Cortar aqui Olha, esse foi mais fácil Ah, tem mais um Pronto Tirei aqui o nosso copinho Olha que legal, gente Sério, eu lembro um pouco aqueles Shopkins, sabe? Quando os acessórios têm um rostinho Quando eles têm uma carinha Então esse daqui é o copinho mais feliz do mundo E ele também é muito estiloso Tem o óculos aqui Aqui é a parte de cima do abacaxi Tipo como se fosse o cabelinho Aqui é a parte do canudinho Aqui a alça E o óculos e o rostinho feliz Aqui na parte de baixo é aberto Engraçado, né? É um buraco Mas não é pra nada Ah, dá pra colocar o dedo assim Amor, é só o abacaxi Nada a ver, né, gente? Bom, e ele é meio molinho também Ó, o canudo, por exemplo, é bem molinho Mas essa parte aqui é mais rígida Bom, então temos agora o nosso copinho de canudinho de abacaxi Vou colocar ele aqui Acho que ele não vai aparecer muito agora E vamos para o penúltimo acessório Que é o protetor solar Vou pegar o protetor solar Isso daqui eu achei bem legal Vamos ver de pertinho agora Olha só Então aqui está escrito B e A, né? De Baby Alive Tem a etiquetinha aqui do sol De óculos escuro Nem o sol está aguentando a luz do sol E ele pôs o óculos escuro aqui para proteger Então aqui tem a tampinha Rosinha Bem bonitinha Aqui atrás mais uma vez B e A E o que eu achei legal É que a tampinha abre e fecha de verdade Não dá pra apertar Ele é bem durinho Ele é rígido aqui Como se fosse de plástico Não dá pra apertar Mas tem o buraquinho aqui, ó Como se fosse sair mesmo Realmente o nosso protetor solar Achei ele bem bonitinho Bem bacana Vamos colocar aqui Junto com os outros acessórios Da nossa nova Baby Alive E agora só falta o óculos Deixa eu cortar aqui então Esse último lacre E vamos ver esse óculos de pertinho Pessoal Deixa eu desencaixar ele aqui Pronto Uau! Que bonito! Então Tem um pedaço do papelão da caixa aqui Pronto Então Ele é verde Transparente Tem essas partes aqui É meio que cor de marca texto, né? Que fazem o contorno da estrela Aqui na lateral é assim E ele não é de abrir e fechar aqui a perninha Então se você tiver uma Baby Alive dessa Cuidado porque essa parte aqui pode ser frágil, tá? Então Está aqui o nosso óculos da nossa nova Baby Alive E agora vamos tirar ela da caixa, né pessoal? Ela deve estar bem ansiosa Eu só vou colocar os acessórios aqui pra frente Porque quando eu pegar a caixa agora É capaz de derrubar tudo, né? Então vou deixar já aqui Vamos cortar os lacres Pronto Agora esse daqui do pescoço Será que tem mais algum? Ah, tem na cintura também Pronto Acho que agora ela está livre É isso mesmo Nossa, como ela é leve Nossa, eu não imaginava que ela fosse tão leve Gente, de verdade Eu acho que essa é a Baby Alive mais leve De toda a minha coleção E talvez mais leve do que eles já tenham inventado Nossa, a cabeça dela é de um plástico bem fininho Eu achei que fosse de borracha Ou pelo menos de um plástico mais rígido Como as outras Que eu estou acostumado aqui na coleção também, né? Então, olha só, gente Aqui é bem levinho Porque é de plástico O olhinho dela é verde O cabelinho dela é assim Meio cacheadinho E tem esse coque aqui pra cima Na parte de trás é assim Meio curtinho Na verdade, bastante curtinho, né? A roupinha dela é muito fofa E é a mesma estampa da pequena artista Eu já tenho uma aqui no canal Que se chama Luisa, inclusive É a mesma estampa daquela Baby Alive O tipo do tecido também é a cor E agora temos aqui A parte do vestidinho A parte de cima do biquíni Que abre com velcro E aqui na frente tem esse babadinho Essa rendinha E aqui a parte da canguinha Que dá pra tirar E daí ela fica tipo Como uma calcinha por baixo Ou dá pra brincar Que isso daqui é o biquíni, né? Então fica tipo O biquininho na parte de baixo E o biquininho na parte de cima Se quiser tirar esse tecidinho aqui Que é tipo A saída de praia A canguinha Deixa eu ver agora Pra eu colocar de volta Como era? Acho que coloca assim Ah, só tem um lado do velcro Então você pode colocar O que você quiser, ó O tecidinho todo Dá pra grudar Então dá pra colocar assim mesmo Que bonitinha, gente! Então, ela é articulada Aqui na parte da cabeça Ela vira pros lados Ela também mexe os bracinhos assim E as perninhas Eu acho que ela é feita Desse material aqui Porque como ela é uma Baby Alive Que na própria caixa já diz Que ela tá brincando na água E na areia Talvez seja um tipo de material Que possa ir pra piscina E pra água E não tenha problema Porque a gente sabe, né? Que as Baby Alives Digamos assim, normais Sem ter esse estilo aqui Não é muito aconselhável Que a gente brinque na água Porque pode entrar água E aí a água não sai mais Até mesmo as eletrônicas É impossível, né, gente? As eletrônicas Vocês sabem que não podem Colocar na água Mas eu acho que essa foi a ideia Fazer uma Baby Alive Diferenciada Pra poder brincar com ela Na praia E uma coisa que eu achei Super legal também É que olha essa caixa, gente! Não, sério! Olha que fundo legal! Dá até pra brincar já Que ela chegou assim na praia Ah, não! Você não pode chegar assim Você tem que levar O seu baldinho A sua pazinha Também o seu suquinho Não esqueça o suquinho, hein? Ah, e também O protetor solar Muito importante E... Não, não! Você já tá esquecendo Uma outra coisa Os seus óculos Agora sim você está pronta Para ir pra praia Pronto! Olha só, galera! O fundo fica bem divertido Vou colocar ela aqui Sentadinha Desse jeito E agora Eu vou pedir a ajuda De vocês Pra me ajudarem A escolher um nome Pra essa nova Baby Alive Aqui do canal Então já escreva aqui Embaixo nos comentários Qual nome vocês acham Que ela pode ter Ela é tão fofinha E brinca aqui na água Na praia Será que a gente pode Pensar em algum nome Relacionado a isso? Use aí a sua criatividade Quero muito saber Não esqueça então De deixar o seu like De se inscrever aqui no canal E de voltar aqui amanhã Porque vai ter um vídeo novo Esperando por vocês Então até amanhã No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau! Tchau!